Esse esloka é o 2.8 O processo de oleação deve ser feito de uma maneira regular Isso não necessariamente precisa ser todo dia Ele é benéfico para evitar um envelhecimento precoce Ele ajuda você a remover cansaço Digamos assim, de que você ficou sofrando 3 horas Ele ajuda a acalmar o vata, ele ajuda a diminuir o vata sistêmico Ele ajuda a melhorar a tua visão barra sentidos Ele dá nutrição ao corpo Ele é um whey protein Ele aumenta a sua longevidade, ou seja, ele te mantém um coro enxuto Ele ajuda a facilitar o teu sono Ele deixa a tua pele bonitona E faz o corpo forte Esse foi o 2.9 Desculpa, 2.8 Vamos ao 2.9 Então, se você não consegue fazer a oleação todo dia Pelo menos, fazer algum tipo de oleação na cabeça Não vamos entrar aqui no detalhe todo Porque a gente quer chegar no duartana Você passar óleo atrás da orelha Aqui nessa parte escondida Atrás da orelha E passar na sola dos pés É uma recomendação importante de cuidados com o vata Se a pessoa já tem uma pele oleosa Como é que ela faz a oleação? Ela de repente passa uma mãozinha assim no topo da cabeça e tal Tem que ver Mas isso aqui São coisas que potencialmente ajudam o corpo a receber uma quantidade microdose de oleação E isso não ser exatamente a oleação de corpo inteiro e etc A pessoa deve evitar fazer a oleação em situações onde ela tenha muita perturbação de Kappa Que ela tenha acabado de passar por processo de Shodhana, Krita Samshudi Significa principalmente ter feito Vamana e Viretna Mas também o Bhasti do Nero Arbhas E tiver em situações de Adirna Que vai ser no geral traduzido como indigestão Mas a gente também pode traduzir isso como febre E ontem, particularmente, eu estava tendo aula sobre esse ponto daqui E um dos pontos que a gente estava discutindo com a minha professora É que tinha uma palavra aqui Que a gente não sabia muito bem como é que a gente interpretava ela E a gente acabou interpretando ela como pessoa num estado menstrual Não vou entrar aqui na questão mais detalhada da coisa Porque não é, digamos, o foco da gente Mas é só para entender que não é qualquer momento que você tem que fazer auto-aleação etc Aí depois disso, antes de falar de Oduartana Ele vai falar de atividades físicas Aí eu vou passar aqui um pouco por alto Não vou ficar recitando os eslouques Só vou pegar as traduções 2.10 A prática regular de atividade física pode fazer com que a pessoa tenha uma sensação de leveza Facilidade de mexer o corpo Ter, digamos assim, coordenação motora O Agni funcionando bem Reduzir o tecido adiposo em excesso E fazer o corpo como um todo ser saudável 2.11 Quando que você não deve fazer atividade física? Aí tem algumas questões aqui que daria para a gente aprofundar Mas a atividade física é contraindicada No estado de pessoas que estão tendo algum tipo de síndrome catabólica Onde tem algum tipo de problema efetivo de vata ou de pita Ou de vata-pita Em situações onde a pessoa esteja com problemas digestivos Em pessoas muito jovens Em pessoas com muita idade Muito idosas A gente já vai chegar lá no Como é que é o nome daquilo? No nosso amigo Oduartana Esse daqui A tradução não está aqui em cima Mas vamos passar um pouco mais para baixo Que vai ter lá embaixo A pessoa deve fazer atividade física Esse é o Arda Shakhtar Nishê Vs2 Até um limite Onde ela não esteja usando toda a capacidade E aí está escrito ali metade Mas a gente já discutiu na sessão de V.I.A.M. O que significa esse metade, etc Sempre deve estar recebendo uma alimentação Que garanta a capacidade da pessoa se regenerar Dessa atividade Olha só Com doce de leite ou qualquer coisa assim E evitar fazer a mesma quantidade de atividade Nas temporadas que estão quentes Porque isso destrói a longevidade, etc A gente poderia ficar assim Tipo uma, duas horas conversando Em cada um desses loucas, mais que seja Depois de fazer atividade física O que a pessoa deve fazer? Aí a gente já está quase chegando no doarto Depois de fazer atividade física A pessoa E essa atividade física É tipo calaripaiato É um negócio assim Que a gente poderia dizer Que são três horas de surf, etc Ok? A pessoa deveria Receber algum tipo de massagem Que estica a musculatura dela E é uma massagem de tecidos profundos Que a gente no contexto ocidental Chamaria de Como é que é o nome daquilo? Aí eu vejo a yoga massagem da Kusumodaki Sabe? Uns negócios assim Cracte, cructe Que você meio que Põe o corpo quiroprata Sabe? Uns negócios assim Mais Não é oleação O conceito Ok? É massagem pra Digamos assim Esticar a musculatura da pessoa Que ficou contraída Bom, 2.13 Quando que a pessoa não deve Quais são as consequências De fazer muita atividade física? A pessoa pode ter sede patológica Ela pode ter emaciação de tecidos Ela pode Ter vários tipos de doença Com Machucar o sistema respiratório dela Ter problemas relacionados a O sangue borbulhar Estou passando muito por alto, tá gente? Ficar com uma fadiga crônica Física ou mental Desenvolver problemas de Tosse E Entrar em estado de febre E de vômito Eu não sei se vocês já vomitaram De fazer excesso de atividade física Mas isso já aconteceu comigo uma vez Ou duas, que seja Bom Então Consequências disso E esse é o último Antes do Oduártana Pessoas que fazem atividade física Em excesso Pessoas que caminham em excesso Pessoas que Ficam de noite acordadas Pessoas que E caminham em excesso Pode ser também Viajar de carro Ou demais Ou qualquer coisa assim Pessoas que tem excesso De atividade sexual Aí o que que é excesso de atividade sexual Deixa por um outro momento Falam demais Riem demais E aí nesse contexto também É usam demais os sentidos E tipo Ficam demais no Instagram Ou No WhatsApp Netflix Etc Que fazem atividades Estenuantes Muito irregularmente Ou que Se expõem a riscos Consistentemente Convidam a morte De uma maneira estúpida Da mesma forma que No geral um elefante Não é para ser morto por um leão Mas isso pode acontecer Bom Então é dentro desse contexto Que A pessoa falou de A Bianga Falou de atividade física E aí O digamos assim O último verso Desse bloco Antes de Começar a questão Do banho E dos nanam Etc Vem esse Verso daí Que é O duartanam kapaharam Medasapravilayanam Siricaranam Ganam Tuatprasada Karamparam Então o duartana Ele é Do ponto de vista Aiurvédico Qualquer coisa que você Esfrega a pele Da pessoa Com Pós Finos Bastante Adstringentes E amargos Ele é o melhor Removedor De excesso de cafa Ele tem uma grande capacidade Principalmente quando Esse pó é mais picante De Destruir Acúmulo de tecido adiposo E ele ajuda a Fazer com que Todo o corpo Ele não fique pendular Sabe Tipo quando você Dá tchauzinho E dá aquele Aquele pêndulo Embaixo do braço Etc E tal Ok Então Isso significa Istiricaranam Manganam Todo o teu corpo Ele Digamos assim Ele se chacoalhar E não fica que nem geleia Do Cafofantasmas Ok Cafofantasmas E ele Deixa a pele Bastante Limpa Ok Então Nesse contexto O que que é a importância Do Duarata No Ayurveda Mais do sul da Índia No norte da Índia Eu acredito também Mas no sul da Índia As pessoas com problema De cafa Recebem o Duarata Não recebem a Bianga Ok Ah Qual é o óleo Para cafa No Ayurveda Indiano Entre aspas Isso não existe Existem Óleos Que são usados Em processos De tratamento De panchacarma Quando a pessoa Está com agravamento De vata Mas existe um monte De outros tratamentos Anti-cafa Que não passam Por oleação Você às vezes Pega um líquido Que é bastante Adstringente E fica digamos assim Dando um banho Na pessoa Meia hora 45 minutos Com esse líquido E esse líquido Vai puxando Água de dentro Do teu corpo Para fora Então a pergunta é A pessoa Que já tem Uma pele oleosa Precisa fazer A oleação? A resposta do Ayurveda Não Porque a oleação É para deixar A pele De beber Se a pele Se a pele Já está de beber A pessoa Passa 10 horas Por dia Na praia Tomando sol E ela sai dali Está sedosa Ok A pele da pessoa Por algum milagre Que seja Conseguiu manter Untuosidade Na superfície dela Ok Mas Se essa Untuosidade Está excessiva A pessoa pode tirar A untuosidade Também Ok Então o ponto certo Está Em a pessoa Está com a pele Sedosa Menos que isso Abyanga Mais que isso O Duartana Ok E do ponto de vista Prático Muitas vezes A pessoa pode fazer Um abeanga E depois de terminar O abeanga Usar Um pó De tipo Grão de bico Batido Ou qualquer coisa assim Uma coisa bem Adstringente E esfregar O corpo Com isso Teu Como é que é o nome daquilo? Ralo do banheiro Vai adorar Ok Vai ficar entupidinho Rapidinho Mas Põe aqueles Ralo japonês Para tipo Aquilo não descer E entupir o ralo Gente É uma combinação mortal Óleo Cabelo E pó de o Duartana Não dá dois banhos Já era Você não precisa testar Está garantido Ok Garantia Namastê Ayurveda Na época que a gente Atendia as pessoas Um monte de gente Fazendo abyanga E etc Então No ponto de vista Prático Ok Brasil 2020 Beleza Saímos da Índia E etc E tal O que que muitas vezes Eu vejo que acaba funcionando Para a pessoa que É cafinha E quer receber Uma oleação O que que eu fiz Durante muito tempo Pegava Um óleo Anticafa No nosso contexto Pode ser semente de uva Você pode botar Agora sim Umas óleas Gota de óleo essencial De gengibre Lá dentro Capim limão Ok Pimenta Não pimenta não Mas gengibre Já está de bom tamanho E aí você Passa uma fina camada De Óleo na pele Da pessoa Porque depois Você vai arrasar Quarteirão Com a borra de café Ou qualquer coisa Que seja Sem trífala Se você tiver Vachar Se você tiver Esse luxo E você vai fazer A fricção Em cima Desse óleo De forma Que você possa Arrebentar O cafa Da pessoa Sem destruir A pele dele Ok Porque na minha experiência De receber o Duarta Na Índia Com trífala seca Sabe assim Tipo o cara Fica Antes na Índia Fazem até com máscara Isso antes do Covid Tá gente Porque fica voando Tanta trífala Na sala Enquanto a pessoa Está fazendo aquilo Que não dá nem Para respirar Ok Então De uma forma Mais prática Você fazer Essa Digamos assim Essa Nesga De óleo De semente De uva E etc E tal Ajuda o pó A grudar E evita Um Você cagar A sala inteira Enquanto você Está fazendo isso E dois Você usa muito menos Pó Porque cara Vachar no Brasil Ou trífala É caro para chuchu Não para chuchu É caro para o que? Para sei lá Caquia Caju Depende de onde você Está Ok Mas o ponto todo É o seguinte Esse movimento Que a gente vai fazer No Uduartana Vai ser um movimento Que a gente chama Na Ayurveda De pratiloma Contra O sentido O sentido do crescimento Dos pelos Ok? Meio que da extremidade Para o coração Certo? O sentido anuloma É o sentido Meio que Arterial No sentido Do coração Para a extremidade Ok? E o sentido pratiloma É meio que o sentido venoso É o Sentido Digamos que o corpo Está puxando Matéria de volta Para o Coração E etc Então Assim Às vezes Ajuda muito A pessoa Depois de fazer Uma oleação Dar um Duartanazinho Na barriga Dar um Duartanazinho Debaixo do braço Aqui no buço No buço Não No gogó Toma um pouco De cuidado Que essa pele Já é um pouco Mais assim Mas a pessoa Ela pode fazer A bianga Só daquela forma Que a gente conversou Passando um pouco Na sola do pé Em algum momento Do dia Ou antes de dormir De noite Passando atrás Da orelha Pingando um Cadinho De anutaila Todo dia No nariz Ok? Então O objetivo De fazer O Duartanazinho É ajudar A gente A remover Excesso De cafa Da pele O objetivo Do a bianga É remover O excesso De vata Da pele Além da borra De café Serve Farinha De mesocarpo De babassu Serve O café Em si Também Tá? Mas o café Você tem que dar Num cafinho Que tá bem Ali Paradão Porque senão Não sai Que câmbio Do vata Lá Ok? Sedulia Patológica Depois Caso De atletas Depois Folha Amarga Tem que ser Pó Ok? No Duartanazinho Quanto mais O pó Tiver Numa Granulometria Infinitamente Pequena Mais ele Vai conseguir Ao você Fazer a fricção Na pele Atravessar A pele E entrar Entre aspas Como óleo Ok? Bom Então Vamos As outras Perguntas